Por que o jacaré tirou o filhinho dele da escola? Porque ele... eu não sei. Porque ele réptil. Uma pessoa, ela passou dois dias na piscina e depois foi no médico. Sabe qual que foi o diagnóstico dela? Nada demais. Ah, isso aí foi bom, eu sei. Gente, vou fazer uma pergunta aqui de verdade. Por que que o esperma abessou a rua? Censura essa porra e dá um tiro nele, pelo amor de Deus. Toma. Ó, por que que quando... Sabe os mergulhadores? Por que que eles sentam de costa na beira do barco? Eu conheço. Você sabe por que que eles pulam de costa? Porque eles pular pra frente vai dar dentro do barco, né? Alguém mata os seus olhos? Como as enzimas se reproduzem? Uma enzima da outra. Você quer ir lá? Quer ir contar as piatas? Quer ir lá contar as piatas? Você quer ir...